Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte minha gente Hoje estamos aqui com mais um vídeo de react E o react de hoje será do Projeto Shadow teaser trailer Lá no canal João Felipe Santiago Basicamente é um brasileiro que está fazendo um filme, um fan-filme do Projeto Shadow Então a gente vai dar uma olhada aí, mas é claro que esse react aqui vai ser bem diferente Eu vou estar acompanhado com o Simon da equipe PlayZ e a Kiara também Então sem muitas enrolações, vamos logo para a tela de react Muito bem galera, já estamos aqui na tela de react E é claro que eu vou deixar o link do vídeo original na descrição do vídeo, beleza? E aí Simon, e aí Kiara, vocês estão hypados para esse trailer aí do Projeto Shadow? Mano, eu estou mais lindo, olha que lindo É, e engraçado também que tipo, a gente mal abre e já aparece a colônia espacial ar Que eu quero ver isso em Sonic 3, hein, pelo amor de Deus, Paramount Não vai dar! Ah velho, isso aqui vai ser incrível, mano, bora lá Vamos, 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 eu quero ver Vamos embora Dá pra ir Bora lá galera Ah cara, olha o vai do Shadow, mano Tá muito bonito Tá nível de cinema, tá nível de cinema, mano É mano, olha isso E tá dublado Tá dublado Caraca Ó, esse dublado tá bom Caraca, dupla Brasil Dupla Brasil ainda, caramba Isso eu tenho certeza Os mesmos dubladores que atacam o Python É mano Ó Ó o Dr. Jared, velho Dr. Jared, Dr. Jared, mano Caraca Mas ainda Eu não consigo curar a minha neta Amei Caraca Caraca Gostei muito do Dr. Maria Gostei de todo mundo Mano, esse Shadow tá muito bonito Não é nem meme É, tá bem feito Cara, olha a colônia espacial ar A colônia espacial toda, mano Olha o Shadow escovando dentes Mano, olha isso Caraca Ó O Shadow comendo Caramba, cara Muito bem feito Pois é, eu também queria muito ver esse filme Olha galera Vou contar pra vocês, viu Esse projeto Shadow do Felipe Santiago tem tudo pra dar certo A dublagem tá muito boa Os gráficos O Shadow Os atores Figurinos Cenário Os efeitos especiais Cara, tudo está incrível no Projeto Shadow Principalmente porque estamos falando de um projeto de fã E não um projeto de uma grande empresa E é exatamente por isso que eu já vou dizer o seguinte Eu tô muito hypado para o Projeto Shadow do Felipe Santiago Porque, olha, esse projeto promete, viu E claro, muito obrigado também ao João Felipe Santiago Por ter permitido a nós, o Playzex, fazer o React Mas e vocês, galera Vocês também curtiram o Projeto Shadow? Então deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários E bora debater, beleza? Bom galera, esse foi mais um vídeo Se vocês curtiram, ó Deixa o seu like aí embaixo Se inscreva no canal E ativa o sino Um dos links vai levar vocês para o servidor do Discord O link está na descrição E é isso aí, galera Eu sou o Playzex E até o próximo vídeo E fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.